E aí, galera, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho pra recomendar esse quadrinho aqui, o Big Baby, do Charles Burns, aquele ilustrador, né, quadrinista, premiadíssimo. E aqui tá a Dark Side Books lançando uma coletânea de trabalhos que ele fez antes do Black Hole, então é um outro tipo de coisa, um outro tipo de mensagem, você vê que é um outro momento da carreira desse autor, desse quadrinista, mas ele trabalha bem esse terror na adolescência, então eu tô aqui pra falar pra vocês sobre Big Baby. Originalmente publicado na década de 80, iniciozinho aí da década de 90, a gente tem o personagem Big Baby, que é um adolescente com essa cara meio alienígena, meio estranha, e ele acaba sendo a representação máxima aí do adolescente da classe média da década de 80 nos Estados Unidos. Eu sei, é muito específico, mas você vai se identificar principalmente com vários filmes, né, que se passam nesse cenário, mais ou menos. Então você tem o garoto suspeitando dos vizinhos estranhos, ele tá suspeitando da sua babá, ele tem algumas coisas e questões ali no acampamento de verão, tudo isso com uma imaginação muito fértil, influenciada por quadrinhos e séries de terror que apareciam ali na televisão altas horas da noite. Essa edição aqui é uma coletânea e tem quatro historinhas, sendo que a primeira não é nem uma história, é só uma apresentação do personagem sobre como a televisão e o cenário à época influencia a imaginação do garoto conforme ele vai brincando com os brinquedos. A gente já entra logo na segunda história, que é bem mais desenvolvida, obviamente, tem várias páginas e conta aí uma suspeita de que algo estranho esteja acontecendo com o terreno do vizinho, né, alguma coisa, o jeito que ele fala também. Então o Big Baby começa uma investigação pra ver se lá naquela escavação que o vizinho tá fazendo pra uma nova piscina existem homens topeiras e coisas assim bizarras acontecendo. E aí você já vai perceber esse traço do quadrinista, que é uma coisa bem anos 70, 50, uma coisa bem retrô, mas ele é muito preciso, né, é muito, tipo, tudo perfeito, as linhas. Ele tem outro trabalho de preto e branco muito forte, muito contrastante, que define essas linhas grossas, né, que você consegue ver o formato perfeito das pessoas e situações meio cartunescas, meio engraçadas, meio irônicas. E com certeza o próprio Big Baby, ele tem uma afeição muito mais estranha, meio que alienígena mesmo, pra contrastar com as outras pessoas, e então isso torna o personagem um pouco mais interessante até. Daí a gente passa para a terceira história, que se chama Peste Juvenil, que conta a história aí, uma suspeita de que a sua babá pode ter sido abduzida, né, escravizada por uma entidade, uma raça alienígena, tudo isso influenciado pela sua cabeça aí, vidrado em quadrinhos, que ele não poderia estar lendo também, né. Então tem uma dinâmica de você tentar descobrir se é realmente tudo uma ilusão, tudo da cabeça do Big Baby, ou se alguma coisa estranha está acontecendo de verdade na nossa realidade aqui. E na quarta e última história, a gente tem a história talvez mais interessante pra mim, que é o clube de sangue. Quando o Big Baby vai para um acampamento de verão, e aí lá ele tem que lidar com várias situações, desde você entrar no clube ali dos garotos, você fazer um ritual de iniciação, você tentar investigar o mistério da ilha proibida, você tem várias relações ali com adultos diferentes, e com o seu grupo mais jovem, tem coisas a serem exploradas, e é tudo muito rápido, muito simples, muito direto, e tem bastante personalidade, bastante alma. Você vai gostar muito de ler. É um trabalho de localização excelente do Daniel Pelizzari, acho que é assim que se fala o nome dele, que você tem que pegar alguns termos estranhos ali da década de 80 nos Estados Unidos, e localizar para o Brasil pra gente poder entender melhor, né, o contexto da coisa. Mas ficou muito legal o ritmo, ficou cômico, ficou meio suspense, e muitos elementos de terror também, sabe. Você vai toda hora tentar entender o que que tá tendo ali, realmente se é a verdade ou se é tudo imaginação do Big Baby. E pra fechar o livro, ele termina com o epílogo, com algumas notas do próprio Charles Burns, embusturando também as capas americanas, né, como é que foi publicado lá fora, separado e tudo mais. Ele fala um pouco mais sobre essa obra aqui. Com 112 páginas, eu acho que é uma publicação excelente pra você começar a ler Charles Burns, porque é meio que um prequel aí do Black Hole, principalmente a história Peste Juvenil, que é meio que o conceito básico do Black Hole, então você tem aí um gostinho do que que tem daquele livro maior. Então é uma publicação um pouco menor, ele é mais baratinho, e é mais legal de consumir, ele é mais rápido. Você consegue ler uma história, depois parar, depois em outra hora você lê a outra história, e elas se fecham bem, sabe, elas são muito satisfatórias. Mas se você já leu Black Hole, e é fã do trabalho do Charles Burns, como eu sou, você vai gostar dessa publicação também, porque é uma pegada completamente diferente, né, ele tem uma coisa cômica, irônica, esses exageros, essa personalidade forte, sabe, tem também no Black Hole, mas esse aqui é um pouco mais leve, sabe, e tem toda essa alma juvenil, de adolescência, pré-adolescência, que eu gosto bastante, eu sinto que eu consigo me conectar em algumas coisas ali. Talvez nós, brasileiros, não tenhamos essas referências aí do subúrbio americano médio, da década de 80, 70 e tal, essas coisas que aconteciam lá, mas com certeza, em alguns aspectos, a gente consegue se conectar com essas histórias, porque todo mundo já foi adolescente. Então, se você se interessou, eu vou deixar o link ali pra Amazon, geralmente o menor preço tá ali, e você comprando pelo link, você contribui pra gente continuar fazendo vídeo aqui sobre quadrinhos, livros, etc. E eu queria agradecer sempre a Dark Side Books pela parceria, né, eles enviam alguns livros pra gente, pra gente fazer unboxing e resenha, então tá aqui a minha recomendação, minha nota para Big Baby é 7,5 de 10. Me fala ali nos comentários se você quer ver mais resenhas de quadrinhos, recomendações de quadrinhos de terror, e o que você achou, né, do Big Baby e do Charles Vaughn, se você se interessa em ler e tudo mais. De repente a gente faz um sorteio, vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Schoen, e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu! E aí E aí O que é isso?